Música Cerca de 300 servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás participaram por videoconferência do 4º Fórum Nacional de Auditoria organizado pelo TCE do Rio Grande do Norte. O evento contou com a participação do presidente do TCM de Goiás e CNPTC, Joaquim de Castro, do presidente do IRB, Ivan Bonilha, do corrigedor do TCE do Rio Grande do Norte, Conselheiro Gilberto Jales, de conselheiros e auditores de todo o país. Um dos palestrantes foi o auditor de controle externo do TCM de Goiás, Horácio Septímio, que falou sobre o questionário elaborado pelo CNPTC sobre boa gestão em período de pandemia. O tema principal foi a Ação Nacional das Políticas Públicas relacionadas à Covid-19. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Ação Nacional das Políticas Públicas